Salve Maria caríssimos amigos, eu estou aqui em Portugal, mas fiz questão de acompanhar a campanha da Coroinha de Santa Terezinha e eu estou falando sobre ela diariamente nos vídeos. Até o dia de hoje deveríamos ter arrecadado R$ 151.500 para mandar produzir 30 mil coroinhas e novenas de Santa Terezinha que serão distribuídas em fevereiro. Porém, até o momento arrecadamos R$ 43.198,00, o que daria para fazer apenas 8.554 coroinhas e novenas de Santa Terezinha, ou seja, menos de um terço de nossa meta. Mas vamos fazer o que der para fazer, vamos tocar para frente. Por conta disso, resolvemos estender o prazo para você participar dessa campanha. Se ainda não ajudou, você pode participar até o dia 3 de janeiro, enviando sua doação através do primeiro link da descrição desse vídeo. Se já ajudou, veja se é possível ajudar um pouco mais, ou mesmo divulgar essa campanha para atingir nossa meta. Conto com você, que Santa Terezinha e o Padre Pio abençoe a todos. Caros amigos e amigas da Associação Regina Fiden, Feliz Natal! Quanta alegria poder exigir hoje essas palavras. Uma época que o Padre Pio tanto amava, tanto adorava. E eu fiquei preocupado. Falei, como é que eu mando uma mensagem de Natal e que seja algo do Padre Pio, né? E eu então rezei muito para este aqui, que está aqui ao meu lado. Depois eu vou mostrar para vocês ele com mais detalhe, que era aquele que o Padre Pio carregava nos braços, na noite de Natal, até durante a procissão de Natal, no Convento de São Giovanni Rotorno. O meu aqui não deve ser tão bonitinho quanto era o do Padre Pio, e, sobretudo, ele não ganha a vida como ganhava o do Padre Pio, mas ele vai ficar aqui do meu lado para poder transmitir para vocês uma coisa do Padre Pio. Eu vou colocá-lo aqui na almofadinha dele e eu fiquei pensando, puxa, vou fazer uma produção mais sofisticada, não parecendo o Ninho Jesus. Eu pensei, não, não vou fazer nada disso. O Padre Pio era a simplicidade. Quando me caiu nas mãos uma carta do Padre Pio com uma mensagem de Natal. Portanto, é uma mensagem que eu vou ler aqui do próprio Padre Pio para vocês. O Padre Pio que está lá junto com a relíquia dele, o Ninho Jesus está aqui do meu lado, e eu vou ler essa mensagem de Natal para vocês com muito carinho, com muita gratidão por tudo e pedindo que essas palavras, não pelo fato de saírem dos meus lábios, mas pelo fato de terem saído da alma do Padre Pio, elas também entrem na alma de cada um de vocês nesse Natal. Então vamos meditar juntos o Natal, Juntos com o Padre Pio, com o Menino Jesus. Noite avançada, no tempo mais gélido do ano, em uma gruta fria, mais adequada para um rebanho de animais do que para os homens, o Messias. Prometido, Jesus, o Salvador da humanidade, veio ao mundo na plenitude do tempo. Não havia ninguém que lhe aclamasse, apenas um boi e um burro emprestando seu calor ao bebê recém-nascido, com uma mulher humilde e um homem pobre e cansado, em adoração ao lado dele. Nada se escuta além dos soluços e choramingos do Menino Deus, e por meio do seu choro, ele oferece à Divina Justiça o primeiro resgate para a nossa redenção. Ele foi esperado por 40 séculos, com longos gemidos, os antigos patriarcas imploraram sua vinda. As Sagradas Escrituras claramente profetizam o tempo e o lugar de seu nascimento, e mesmo assim, o mundo está em silêncio e ninguém parece perceber o grande evento. Apenas alguns pastores, que estavam ocupados, vigiando suas ovelhas nos prados, vieram para visitá-lo. Visitantes celestiais alertaram-nos sobre o maravilhoso evento, convidando-os a se aproximarem dele. Tão abundantes, ó cristão, são as lições que brilham diretamente daquela gruta de Belém. Eu lembro sempre que são as palavras do Padre Pio, né? Ó, como nossos corações deveriam estar abrasados no amor por aquele que, com tanta ternura, fez-se carne para a nossa salvação. Ó, como devíamos arder em desejo de conduzir o mundo inteiro a esta humilde caverna, refúgio dos reis dos reis, do rei dos reis, melhor do que qualquer palácio neste mundo, porque é o trono e habitação de Deus. Vamos pedir ao divino infante para revestir-nos da humildade, porque só por meio desta humildade podemos provar da plenitude deste mistério da divina ternura. Brilhantes eram os palácios dos judeus orgulhosos, mas a luz do mundo não apareceu em nenhum deles. Osteitação com vanglória, nadando em ouro e em detalhes, eram os grandes da nação judaica. Cheios de vão conhecimento e orgulho, eram os sacerdotes do santuário. Em oposição ao verdadeiro significado da divina revelação, eles aguardavam um Senhor oficioso, que viria ao mundo com poder e renome humano. Mas Deus, sempre pronto para confundir a sabedoria mundana, quebra seus planos. Contrário às expectativas desta ausência da divina sabedoria, ele apareceu entre nós na maior abjeção, renunciando até o nascimento na humilde casa de São José, negando a si uma modesta casa entre os parentes e amigos em uma cidade da Palestina. Recusando-se a alojar entre os homens, ele busca o refúgio e o conforto entre os meros animais, escolhendo o lugar deles como o lugar de seu nascimento, permitindo a respiração dos animais aquecer seu delicado corpo. Permite que pastores simples e rústicos sejam os primeiros a prestar-lhe homenagem, depois que ele os informou por meio de seus anjos, de maravilhoso mistério. Ó sabedoria e poder de Deus, nós somos constrangidos a exclamar, extasiados com o seu apóstolo, quão insondáveis são seus julgamentos, inescrutáveis os seus caminhos. Pobreza, humildade, abjeção, desprezo, tudo ao redor, ao redor da palavra que se fez carne. Mas nós, da escuridão que envolve o verbo encarnado, entendemos uma coisa, escutamos uma voz, percebemos uma verdade sublime. Vós fizestes tudo por amor, convidaste-nos a não ser ao amor, a falar de nada que não seja amor, e dar-nos provas de amor. O bebê celestial sofre e chora no berço para que a nós o sofrer fosse doce, meritório e aceito. Ele privou-se de tudo para que pudéssemos aprender dele a renúncia aos bens materiais e confortos. Ele está satisfeito com os adoradores pobres e humildes, encoraja-nos a amar a pobreza e a preferir a companhia dos pequenos e simples do que a dos grandes do mundo. Este menino celestial, toda mansidão e doçura, deseja imprimir em nossos corações, pelos seus exemplos, estas sublimes virtudes que de um mundo despedaçado e devastado, uma era de paz e amor pode surgir. Mesmo no momento de seu nascimento, ele revela para nós a nossa missão, que é desprezar aquilo que o mundo ama e busca. Oh, prostremos-nos diante da manjedoura e junto com São Jerônimo, que era inflamado com o amor do menino Jesus, oferecemos-no todos os corações, sem reserva. Prometemos seguir seus preceitos que vem a nós da Gruta de Belém e nos ensina que tudo aqui embaixo é vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E assim termina, seguindo o texto do Santo Padre Pio. Santo Padre Pio, que este ano nos ajudou tanto, nos abençoou tanto. que a gente tenha essas palavras mal lidas, infelizmente, por mim, mas com a simplicidade que nós sempre gravamos no nosso vídeo e com a simplicidade do Padre Pio, que nós ouçamos essas palavras pedindo ao Santo Padre Pio que elas penetrem no nosso coração para que no dia que nós formos oscular o menino Jesus, carregar o menino Jesus em nossos braços, nós possamos pedir ao Padre Pio que abençoe nossas famílias, abençoe o nosso Natal, nos faça viver o Natal como o Natal deve viver. E assim, meus amigos, eu me despeço de vocês, desejando a todos e cada um um Santo Natal que nós possamos passar o ano todo de 2020 nos braços do Padre Pio, do mesmo jeito que o menino Jesus passava. Até a próxima. Glória aovos howeverl em todo o ano, em todo o ano, em todo o ano, em todo o ano, em others noite, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo, eu gostei de você. Seu nome de Deus e de Maria, eu gostei de você. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Mãe de Deus, rogai por nós. Amém. Amém.